Olá pessoal, hoje eu vou contar umas historinhas para vocês e depois eu vou pedir que vocês contem uma história. Então, vou contar histórias dessas três figuras. Vamos ver se vocês reconhecem. Então, é a Yara, o Sassi e o Kurupira. Vou contar brevemente, porque são histórias do nosso país, do nosso povo. E são histórias que foram repassadas geração em geração, segundo crenças, mitologias e tradições populares diversas. Eu vou contar algumas histórias que chegaram até mim, lembrando que elas podem mudar de acordo com a região, de acordo com o período histórico. Tudo bem? Mas então eu vou contar do Kurupira. O Kurupira, gente, para quem não sabe, ele é um ser da floresta. Vou aproximar. Ele é um ser da floresta que protege os animais e a floresta. Quando um caçador entra na floresta para caçar os animais, o Kurupira faz o caçador se perder. E ele começa a suviar para o caçador ter medo e querer sair correndo e fugir. Alguns caçadores ainda têm coragem de entrar na floresta para tentar pegar o Kurupira. Mas o Kurupira, ele tem os pés voltados para trás. Então, quando eles vão perseguir o Kurupira, eles se perdem, mais ainda. E isso serve para caçador, para lenhador, quem derruba mata, quem ocupa terras indígenas. E o Kurupira, ele então protege. Protege esses povos e protege a natureza. Essa é uma parte da história do Kurupira. O saci. Vocês devem conhecer. O saci, pessoal, tem de vários jeitos, várias formas. Tem saci pequeno, tem saci grande. Tem saci de 5 centímetros, saci de 7 metros. O saci, ele é muito esperto. Ele é muito... tem o temperamento muito parecido com o de uma criança. Ele é muito brincalhão, bagunceiro e gosta de aprontar peça. Mas, ele é amigo. Uma vez uma criança me contou que o saci faz isso com os adultos. Ele esconde a chave do carro, coloca sal no bolo, azeda o leite, para o adulto lembrar de ser criança e lembrar que essas coisas podem ser engraçadas e que eles podem brincar com isso. A gente pode brincar com isso. O saci, pessoal, ele também. Ele é um grande brincalhão. E, além disso, ele também, como o Kurupira, é um grande protetor da floresta, amigo dos animais, principalmente de alguns pássaros. Tem alguns pássaros que até fazem o som do saci. E a Yara diz a lenda, pessoal, que a Yara era uma guerreira indígena da floresta amazônica. Então, num determinado momento da vida, brigando com o pai dela, o pai dela disse que ela deveria, jogou ela no meio de um rio. E os peixes, com dó da Yara, levaram ela para a superfície e transformaram ela numa sereia. Hoje em dia, a Yara, ela protege os rios da Amazônia. Principalmente para quem suja os rios minerando ouro, procurando ouro e jogando mercúrio nos rios. Que é o habitat da Yara e dos amigos dela, de várias espécies de peixes, entre outras coisas. E a Yara, ela tem um canto muito bonito. Ela é muito bonita. Olha só. E ela é a mesma coisa, pessoal. Com caçadores, lenhadores, pessoas que fazem mineração na Amazônia e território indígena, ela atrai essas pessoas para o fundo do rio para nunca mais voltar. Então, se a pessoa tem uma má intenção com a natureza, a Yara vai dar um jeito nela. Não é o meu caso. Acho que não é o caso de vocês. Porque a gente, de certa forma, está aqui para preservar a natureza. Gente, contei breve a história. Não temos muito tempo de vídeo, mas contei um pouco breve a história de cada um deles. Algumas partes das histórias. Tudo bem? E agora eu vou pedir para vocês criarem um personagem do folclore vocês. Então, vocês vão fazer um desenho e depois vão me mostrar. E se vocês quiserem, se vocês puderem, vão criar uma história para o seu personagem. Onde que ele vive, se ele é da terra, do rio, do ar, se ele é amigo dos animais, se ele conversa com os animais. O que ele faz? Principalmente para proteger a natureza, como a maior parte dos seres da nossa mitologia brasileira, da nossa cultura popular. Tudo bem? Então, é isso. E a gente se vê na próxima semana. Um abraço.